Javé olha o coração Javé disse a Samuel Até quando você vai ficar lamentando Saúl? Filho mesmo que o rejeitei como rei de Israel Encha a vasilha de olho Ordeno que você vá ter com a família de Jessé o Belémita Porque eu escolhi um rei entre os filhos dele Samuel replicou Quando posso ir? Saúl me baterá se ficar sabendo Javé porém disse Leve um bezerro E diga que foi fazer um sacrifício para Javé Convide Jessé para o sacrifício E eu mostraria o que você deverá fazer Você ungirá para mim Aquele que eu apontar Samuel fez o que Javé mandou Quando chegou a Belém Os anciãos da cidade foram ansiosos a seu encontro E perguntaram Você está vindo em missão de paz? Samuel respondeu Sim Eu vim para oferecer um sacrifício a Javé Purifiquem-se e vim comigo para o sacrifício Samuel purificou Jessé e seus filhos E os convidou para o sacrifício Quando chegou Samuel viu Eliab e pensou Certamente é isso que Javé quer ungir Javé porém Disse a Samuel Não se impressione com a aparência ou estatura dele Não é esse que eu quero Porque Deus não vê como homem Porque o homem olha as aparências Javé olha o coração Jessé chamou Abinadab E o apresentou a Samuel E Samuel disse Também não foi esse que Javé escolheu Jessé apresentou Osama Mas Samuel disse Também não foi esse que Javé escolheu Jessé apresentou a Samuel sete dos seus filhos E Samuel respondeu Não foi nenhum desses que Javé escolheu Então Samuel perguntou a Jessé Estão aqui todos os seus filhos? Jessé respondeu Falta o menor Ele está tomando conta do rebanho Então Samuel disse a Jessé Mande buscar-o Porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar Jessé mandou chamá-lo E o fez entrar Era ruivo Seus olhos eram belos E tinha boa aparência E Javé disse Levante-se E ungeu o rapaz Porque é esse Samuel pegou a vasilha de óleo E ungeu o rapaz Na presença dos irmãos Desse dia em diante O espírito de Javé Permaneceu sobre Davi Depois Samuel voltou para Ramar Javé olha o coração Trecho do primeiro livro de Samuel Capítulo 16 Versículos de 1 a 13 Agora ouço o comentário da Bíblia Sagrada Edição Pastoral Da Editora Paulos 1 Samuel 16 De 1 a 13 As narrativas sobre Saul e Davi Misturam diversas tradições Muitas vezes bem diferentes entre si E até contraditórias A unção de Davi serve de contraste Com a rejeição de Saul E se alienta que Deus Não age segundo critérios humanos Versículo 7 Você gostou deste vídeo? Então curta Comente, compartilhe Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos todos os dias Um pela manhã E outra tarde Uma live semanal Todas as quintas-feiras Das 19 às 20 horas Espiritualidade Música Literatura Política Humor Amor Teatro Cinema Sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado Pela força Renda básica universal Já O dinheiro O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto Em tudo o que consome Obrigado.